O Lamos agora para 2006 e o Inter precisou de apenas 27 segundos para abrir o placar no Maracanã. Rafael sobe e chutou o cruzado e Yardley marcou. Jean fez boa jogada e chutou. O desvio em Bolívar facilitou 1x1. Inter novamente na frente. Jorge Wagner cobrou falta e Radamés fez contra. Poxa, Radamés! Lembra do Tuta? Ele deu essa matada bonita e bateu de virada. Tudo igual mais uma vez. Só que no fim do jogo, Yardley fez mais um. Recebeu livre e bateu de esquerda. Internacional 3 a 2